Sentei-me numa cadeira de bar Para recordar a quantas mulheres amei Me vi perdido no tempo e no espaço Hoje cheio de cansaço Vejo o quanto do tempo eu abusei Tentei lembrar os nomes Que passaram em minha vida Foi mal pra mim Foram só despedidas Às vezes sinto saudade De alguns anos atrás Mas pra que recordar Se não voltam mais Sentei-me numa cadeira de bar Para recordar a quantas mulheres amei Me vi perdido no tempo e no espaço Hoje cheio de cansaço Vejo o quanto do tempo eu abusei Tentei lembrar os nomes Que passaram em minha vida Foi mal pra mim Foram só despedidas Às vezes sinto saudade De alguns anos atrás Mas pra que recordar Se não voltam mais Se não voltam mais Sentei-me numa cadeira de bar Sentei-me numa cadeira de bar Para recordar a quantas mulheres amei Me vi perdido no tempo e no espaço Hoje cheio de cansaço Vejo o quanto do tempo eu abusei Tentei lembrar os nomes Que passaram em minha vida Foi mal pra mim Foram só despedidas Às vezes sinto saudade De alguns anos atrás Mas pra que recordar Se não voltam mais Se não voltam mais